Fala galera! Hoje eu vim falar sobre um assunto que eu já tenho adiado de falar há muito tempo porque eu queria uma nova chance para fazer uma história mais bonitinha, mas nem só de histórias felizes vivem as pessoas, né? Hoje eu vou falar sobre a minha entrevista no consulado americano para solicitar o meu visto para ir para os Estados Unidos. É um processo chato, né? Você tem que preencher um formulário chamado DS-160 e esse formulário custa 160 dólares, a taxa que você paga para ela. Após feita essa taxa, logicamente você tem que estar com o seu passaporte, né? Aí você tira o seu passaporte na Polícia Federal. No caso aqui em Maceió a gente tira num shopping, mas é um setor público, né? Que é anexado à polícia. E depois de estar com o passaporte na mão, você solicita o visto americano. Então você preenche esse formulário, paga ele em dólar. Então a cotação do dólar vai ser a do dia. Então vai variar. O meu na época deu, com mais umas taxinhas, deu 640 reais. Certo? Esse é um dinheiro que você não tem retorno, tá? Você paga para ter uma entrevista. Se você vai ser aprovado ou não, é sorte sua ou problema seu. Então o que acontece? Fiz o pagamento e aí eles liberam o site. É todo um processo. Eu não vou colocar aqui o passo a passo, porque tem muitos vídeos aqui no YouTube já mostrando como que se faz esse passo a passo. Então você faz o agendamento no próprio site. Eles vão dando links para você ir fazendo o agendamento. E aí você agenda para a sua região mais próxima. No caso daqui de Alagoas e Nordeste, a sede do consulado americano fica em Recife. Então aí já vem mais gastos, porque eu moro em Alagoas. E tive que gastar passagem de ida e volta para Recife e mais hospedagem, mais alimentação e mais locomoção dentro da cidade, né? Então eu fiquei hospedado num bairro que era próximo ao consulado. Você tem que ir em dois lugares. Primeiro você tem que fazer uma ficha num centro que é separado do consulado. E depois que você passa lá é que você vai para o consulado. Você passa lá, marca a documentação, tira a foto, coloca as digitais e depois é que você vai para o consulado. Chega lá você vai esperar, tem filas lá fora para poder entrar. Depois que você entra, você ainda tem que ser revistado, passar por raio-x e tudo, para ver se você não está armado, se está com o telefone e tal. Eles passam lá e você fica aguardando a sua vez. Chegando lá, você vai para a cabine do consul ou dos agentes consulares, né? Eu peguei uma brasileira e aí o que aconteceu? Levei um monte de documentos, eu levei comprovante de residência, eu levei os três últimos conta-cheques. Eu fiz empréstimo no banco para mostrar que eu tinha saldo em conta, mas isso não é necessário, tá? Eu fiz porque, sei lá, achei melhor ter dinheiro na conta, né? Caso eles pedissem alguma coisa do tipo, levei extrato bancário, levei CNPJ da empresa, porque na época eu tinha empresa no meu nome e levei os certificados de que eu era responsável técnico por duas farmácias. Eu não levei carteira assinada das farmácias que eu era responsável, porque eu era contratado por contrato e não por carteira assinada. Um dos meus erros foi colocar pouca coisa no formulário. Porque eu fiquei ouvindo muita coisa e o pessoal, ah, porque menos é mais, menos é mais, menos é mais o caramba. Se eu tivesse colocado tudo o que eu fazia e tudo o que eu tinha, eu teria sido aprovado. Então o que aconteceu? Eu não coloquei que eu tinha empresa no meu nome e nem coloquei que eu era responsável técnico das duas farmácias e nem que eu fazia uma pós-graduação. Eu coloquei apenas que eu tinha uma graduação e na hora da entrevista eles perguntam tudo. Eles perguntam o motivo da viagem, quantos dias você vai passar lá, pra onde você vai, se é a sua primeira viagem pra fora, se você viaja pra cá pro Brasil, o que é que você faz aqui no Brasil, se você é casado, se você tem filho, se você é solteiro, se você tem emprego, quantos empregos você tem, quanto você ganha e tudo isso eles vão analisando. Então quando ela me perguntou quanto que eu ganhava, aí eu falei, na guarda eu ganho X, eu sou concursado há 12 anos, é um vínculo forte, que é um emprego que é pra vida toda. E sou responsável técnico por uma farmácia, mas eu não coloquei no formulário porque eu não tenho como comprovar em carteira. Eu também não coloquei que tinha empresa e nem citei na hora, porque como eu estava sem contador, eu estava em fase já de fechamento da empresa, eu não tinha como puxar a declaração do imposto de renda. E eles pedem, pra algumas pessoas sim, pra outras não, eu tive medo de pedir e não coloquei que tinha uma empresa no meu nome. E aí na hora da entrevista ela perguntou e eu disse, olha, ela perguntou você estuda? Eu disse, não, eu já sou formado. Não disse também que eu tinha duas graduações e uma pós, eu só disse que era formado em farmácia. E eu também sou formado em fisioterapia e estou concluindo uma pós de fisioterapia, que seria mais um vínculo, e não coloquei que eu tinha farmácia no meu nome. Na época eu ainda estava com a farmácia funcionando. Ela olhou assim e fez, olha, infelizmente o seu bicho foi negado porque você tem pouco vínculo com o Brasil. Cara, assim, deu um ódio. Sabe quando você azeda assim, pra você perder o dia, foi o que aconteceu. E aí eu fiquei pensando na merda que eu fiz. Se eu tivesse colocado tudo que eu faço, tudo que eu sou e tudo que eu tenho, teria sido aprovado. Se eu tivesse colocado que eu tinha uma farmácia no meu nome, eu levava o CNPJ que estava comigo na bolsa. E nota fiscal de compra eu também levei. Levei os contra-cheques pra comprovar que eu era concursado. Levei os dois certificados de responsabilidade técnica do conselho de farmácia. Pra mostrar que eu tinha mais dois empregos, além do meu emprego concursado, e mais a empresa no meu nome. E ainda tinha o comprovante de pós-graduação que eu fazia. E eu não mostrei nada disso. Se eu tivesse mostrado, com certeza teria sido aprovado. Mas Marieiro de primeira viagem, apesar de eu ter pesquisado muita coisa, ter visto muitos vídeos no YouTube, procurado dicas e tal, mesmo assim eu ainda cometi esses erros. Então a dica que eu dou é, coloca o formulário bem preenchido, coloca tudo que você faz, todos os vínculos que você tem. Não mente, não esconde nada, porque se tiver alguma coisa que não bate com o seu formulário, e na hora da sua entrevista, se der algum erro, eles vão te reprovar na hora. E foi o que aconteceu comigo. Já um amigo meu, ele colocou o vínculo dele, um emprego, uma esposa e um filho. Foi aprovado, ele está lá nos Estados Unidos até hoje. Então assim, seja o mais honesto possível. Eu já aprendi isso a duras penas. Eu achei que colocando o mínimo possível, eu seria aprovado. Não foi, foi o contrário. Então, preencham direitinho, faz as coisas com antecedência, certo? Vá ciente de que você tem que estar o mais relaxado possível. Vá o mais simples possível, assim, arrumadinho, mas também não tão largado. Vá com a roupinha básica. Um jeans e uma camisa polo sempre caem bem, em qualquer ambiente. Não pode levar telefone pra lá, porque a pessoa tem que guardar e tudo. Eu preferi não levar. E vá disposto a dizer a verdade. Porque qualquer mentirinha que você soltar, qualquer coisa que for incoerente com o teu formulário, vai ser negado. Entendeu? Eu ia tentar novamente, porque já sabia no que ia dar, então ela teria que pagar a taxa de novo. Porque como eu disse anteriormente, a taxa é não reembolsável. Você paga e vai ser pra aquela entrevista. Não deu certo? Vai fazer uma próxima, vai pagar de novo. E aí, eu recebi uma proposta pra ir pra Europa. Como lá não precisa de entrevista de visto antecipado, você faz na hora. Então, eu preferi ir pra Portugal e depois eu fui pra Inglaterra. Certo? Em Portugal foi totalmente diferente. Eles perguntam lá na imigração. No próprio aeroporto. Você vai. Você tem que estar com tudo na mão. Porque eles vão pedir documentações pra ver. Pra mim, não pediram nada. Tanto na entrevista do consulado americano, eu tava com a pasta cheia de documentos. Eu nem abri a pasta. Eu só queria o passaporte que tava na mão e entreguei. Não abri a pasta pra nada. A mesma coisa aconteceu em Lisboa. Quando eu cheguei, o agente consular me perguntou pra onde eu vinha, pra onde eu ia, pra onde eu tava vindo. Quantos dias que eu ia ficar no lugar. Pra onde que eu ia depois. O que que eu faço no Brasil. Quanto que eu tinha de dinheiro na carteira. Certo? E eu tive que dizer tudo isso. Levei seguro também. Tava na carteira. Seguro viagem, passaporte. Contra cheque. Extrato bancário. Comprovante de gozo de férias do meu trabalho. Um comprovante de matrícula que eu tinha me matriculado numa nova universidade aqui. Numa nova graduação. Eu levei também. Certo? Então eu fui todo paramentado e fui aprovado na hora. Assim que eu cheguei em Lisboa, eu não demorei dois minutos na entrevista e fui aprovado. A mesma coisa, quando eu cheguei na Inglaterra. Eu cheguei no Manchester Airport. Quando eu cheguei lá, demorei muito pra chegar na minha vez. Mas quando eu cheguei, a moça só fez duas perguntas. Qual o motivo da viagem? Quantos dias vai passar? Entreguei o passaporte. Entreguei um formulário que você preenche com os dados de onde você vai ficar. Se você tiver carta convite ou reserva de hotel. Você tem que apresentar. Colocar endereço, telefone e tudo. No meu caso, eu tinha uma carta convite. Tinha número de passaporte assinado, tudo bonitinho. Não pediram. Mas aí eu coloquei o contato da pessoa. E só foram duas perguntas. Bem-vindo à Inglaterra. E eu entrei na Inglaterra. Então eu entrei e saí dentro do prazo. De oito dias. Lisboa também. Eu tinha um visto de três meses. Para Lisboa eu passei um mês. E tinha um visto de seis meses. Para Inglaterra eu só passei oito dias. Então isso conta também para uma próxima entrevista que eu for fazer. Que ele ver que eu fui um viajante internacional. Que entrei no país e saí dentro do prazo. Então isso conta um ponto positivo para a sua apresentação. Então é isso gente. O vídeo ficou longo. Mas é um assunto que eu estava já pensando em fazer há muito tempo. E agora eu estou compartilhando com vocês. Se gostou dá um joinha. Se inscreve aqui no canal. Se tiver alguma pergunta que eu quiser fazer e eu puder te responder. Eu farei com o maior prazer. Estou aqui para compartilhar e aprender com vocês. Ok? Um beijo grande e até a próxima.